Será que chegou o momento de sair o jailbreak para o iOS 14.6 até o 15.0.1? Vem comigo que eu vou explicar para você tudo neste vídeo. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. E neste vídeo aqui eu vou falar para você sobre um possível jailbreak para o iOS 14.6 até atingir o iOS 15.0.1. Então se você estiver em uma dessas versões é possível que vá ter aí um jailbreak, vá sair um jailbreak até porque um hacker aí, o conhecido o Patern-F divulgou aqui no seu Twitter um exploit onde ele fala que foi fixado no iOS 15.0.2 Beleza? E aqui logo abaixo ele executa um vídeo ele mostra num vídeo em execução rodando um exploit no iOS 14.6 no iPhone XR. Então eu vou clicar aqui em traduzir. Ele escreveu aqui uma demonstração de jailbreak, uma vulnerabilidade que foi encontrada dando os comandos aí o ID e o LS e aí ele mostra no vídeo fazendo aí esse jailbreak no iPhone XR. É bem interessante, vou até colocar aqui para vocês verem. Está em loop, ele clica ali em exploit e aí roda rapidamente ali, dá uma execução bem rápida do exploit no iPhone XR. Então se você está usando aí o iOS 14.6 ou até mesmo o iOS 15.0.2 mesmo ele não citando aqui na mensagem, nesse tweet aqui ele não cita nada sobre o iOS 15 a não ser a fixação no 15.0.2 nós temos o CoStar que citou um tempo atrás que tinha dispositivo com o iOS 15 para poder fazer testes de jailbreak no iOS 15. Então se você está em uma dessas versões toma cuidado aí para não acontecer nenhum tipo de update aí na madrugada desliga o Wi-Fi, dá um jeito de bloquear as atualizações o CoStar tem um dispositivo de teste, ele até colocou aqui dispositivo de teste, um iPad na versão 15.0.1 é a versão que eu estou citando que vai sair um possível jailbreak quando vai sair o jailbreak para o iOS 14.6 até o 15.0.1 ou se vai sair para todas essas versões não sabemos se também definitivamente o Patern vai soltar esse jailbreak vai soltar esse exploit para virar um jailbreak mas geralmente esse cara aqui é o cara que geralmente entrega aí os exploits para os developers trabalharem em cima e fazer o possível jailbreak além do CoStar nós também temos o Uncover que é um cara forte, o PWN no caso que é um cara forte aí no mundo do jailbreak e inclusive ele foi o primeiro a soltar novamente aí o Uncover na versão 7.0 né para compatibilidade junto com o jailbreak aí do Fugo 14. Beleza? E se você não é inscrito no canal chega de alvoradora, clica nesse botão vermelho carimba a sua inscrição assim ativa o sininho assim quando eu postar um vídeo você vai receber a notificação e vai ficar por dentro aí das novidades do mundo jailbreak espero que você tenha gostado deste vídeo não esqueça aí de deixar o like entra no nosso grupo lá no Telegram já estamos aí praticamente batendo 3.500 membros aí no grupo do Telegram um dos maiores, mais conhecidos aí grupo no Telegram tamo junto, é só o começo paz e até o próximo vídeo valeu, fui!